O evento será no auditório Jaime Antônio Zanatta, na sede da Associação Empresarial de Criciúma, SIC, a partir das seis da tarde. Segundo o diretor regional sul do SBT Santa Catarina, a expectativa é que cerca de 200 pessoas compareçam, dentre elas, acadêmicos da área de administração. O objetivo é trazer realmente esse debate no desenvolvimento, na inovação, buscando cada tema de cada região. O palestrante, Alexandre Jaques, vai falar sobre a inovação na gestão da liderança, debatendo assim os desafios das empresas em desenvolver líderes que possam manter profissionais e equipes em alto nível de desempenho e desenvolvimento. Pelo currículo do palestrante e pelo tema que ele vai abordar, que é a inovação na gestão e na liderança. Esse realmente foi o que levou a nos trazer o palestrante Alexandre Jaques. Além da palestra de Alexandre Jaques, o Fórum de Desenvolvimento e Inovação de Santa Catarina vai contar com pelo menos três painéis, do SENAC, SEBRAE e um empresarial. A entrada na quinta edição do fórum é gratuita e as inscrições podem ser feitas na recepção do evento.